Eu vou vencer Eu vou vencer com o rei Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer com o Cristo Nele a vitória e paz a você Eu vou vencer com o rei Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer com o rei Nele a vitória e paz a você Eu vou vencer com o rei Se as lutas desta vida Abalam o seu viver A um Deus que tudo sabe E cuida de você Então olhe para os céus E contemple o seu Senhor Que reina em majestade Para todos sempre Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer com o Cristo Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer com Cristo Ele a vitória e paz lá no céu Eu vou vencer com o Rei Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer com Cristo Ele a vitória e paz lá no céu Eu vou vencer com o Rei Ele a vitória e paz lá no céu Eu vou vencer com o Rei Eu vou vencer com o Rei Eu vou vencer com o Rei